Do mundo dos ricos e endinheirados para o universo das celebridades, sempre rico em notícias e polêmicas. E a imagem que deu o que falar foi a do filho da Angélica ao lado da namorada. É, minha gente, o tempo passa. E a Angélica, lá da época do voo de táxi, parece que não gostou muito da experiência do papel de sogra. Quem conta pra gente é a Priscila Tovick. De repente, pra sogra. A notícia se espalhou num festival de música no Rio de Janeiro. Joaquim Ruck, 14 anos, filho dos apresentadores Angélica e Luciano Ruck, estaria namorando. Ele circulou pelo evento de mãos dadas com a estudante carioca Isabela Ron, também de 14 anos. Filha de um casal de dentistas. Não demorou pra que eles fossem notados pelos paparazzi. Isabela ficou famosa da noite pro dia. E deixou muitas adolescentes com uma pontinha de inveja. Você já se imaginou tendo uma sogra e um sogro famosos? Tenho a disposição, mas eu acho que não me importaria muito com isso. Você ia gostar da ideia? Amaria. Mas, você acha que seus amigos ficariam surpresos? Acho que sim, né? Porque, apesar de tudo, ela é uma pessoa que tá lá em cima já. E na hora que eu contasse essa novidade, ia todo mundo ficar surpreso. O que ninguém esperava nessa história era a reação da sogra. Angélica levou um baita susto. Na internet, a apresentadora disparou. Ainda não fui apresentada oficialmente. Mas o coração dá aquela disparada. Porque a gente sabe que o filho tá crescendo. Nas redes sociais, Angélica e Luciano passam a imagem de uma família unida. O casal tem três filhos. Joaquim é o mais velho. E foi muito esperado pelos dois. Na gravidez, Angélica exibia com orgulho o barrigão. Joaquim já não é mais esse bebezinho. O garoto cresceu rápido. E cada pedacinho dessa história foi registrado pelos pais. Quer dizer, nem todos os pedacinhos. Porque, pelo visto, nem Luciano e nem Angélica sabiam do namoro do filho. O romance começou há pouco tempo. Isabela e Joaquim não estudam na mesma escola. Mas fazem parte do mesmo grupo de amigos. Acabou rolando aquele clima. Agora a sogra já tá de olho. E declarou. Acho que eu tenho um pouquinho de ciúmes. Mas eu tento. Segurar a minha onda. Normal. A disputa entre sogra e nora sempre deu o que falar. Foi até pro cinema. Isso não acabou. Ainda nem começou. Manda ver, vovó. Na ficção, as noras costumam ser mais crescidinhas. Mas parece que, na vida real, as rixas começam bem mais cedo. Ciumenta assumida, a Bárbara entende bem a reação que Angélica teve, quando viu Joaquim com a namorada. Nossa, é tenso, passando mal. Bárbara é mãe do John, de 15 anos. O adolescente conheceu a Maria Eduarda, de 14, numa viagem. O primeiro beijo do casal foi há três meses. O assunto realmente mexe com você? Mexe. Eu sou muito ciumenta. Na realidade, eu sou leonina. E sou ciumenta ao extremo, em tudo. E mexeu com meus filhos, eu fico tensa. Mas ninguém mexeu, mulher. Só não beijou na boca. E beijou na mexer? Claro que é. Eu fico nervosa. É, Maria Eduarda, todo cuidado é pouco. Mas você vê nos olhos dela que ela tá querendo te fritar. Ciumenta. O que que ela já fez que você pensou assim? Hum, vou ter que pisar em ovos. Ah, eu acho que foi quando ela pega o celular dele, às vezes, pra dar uma olhada. E quando a gente tava conversando, ela fica, tipo, perto. Imagina, vocês três no cinema. Desde o meu livre. Consegue imaginar essa situação? Não. E ela ia sentar na outra fileira, né? Atrás, provavelmente. Pra conseguir ver tudo o que aconteceu. Bárbara não dá trégua. E conta com uma aliada pra controlar o namoro do filho. A rotina corrida. Acaba que, como a vida é muito atribulada, acaba que eles não se encontram muito, né? Eles se encontraram poucas vezes. Por isso que eles não tão namorando. Eles tão se conhecendo. E hoje, com a internet, tudo mais fácil, né? Então, pra mim, me facilita. Porque eu não consigo, na realidade... Isso dá um alívio pro seu coração. Claro, imagina se você na escola. Eu não tenho controle. Beijando, abraçando, a escola me chamando. Ai, graças a Deus que não é. O primeiro amor do seu filho chegou. E agora? É um susto, né? Coração acelera. Fica difícil controlar o nervosismo. É nessa hora que a visão pode ficar meio turva e distorcer os fatos. Acostumada a ser o centro do universo daquela criança, a mãe se sente ameaçada com a perda de espaço. É aí que começa aquela ciumeira. Ciume é uma percepção da ameaça. A ameaça de que eu não vou ter mais esse olhar tão próximo do meu filho, ou que ele vai deixar de... As mães, às vezes, têm fantasias, né? De que eles não gostam mais tanto das mães. Até porque eles também não são mais tão amáveis como aquelas criancinhas que elas amavam tanto. Então, é um momento em que é comum haver uma desconexão entre pais e filhos. Vai pra baile nenhum, pode esquecer. A atriz Denise Delvé, que o vive Madalena na novela topíssima da Record TV, a personagem morre de ciúmes do filho adolescente. Mas com relação a essa zinha, eu não volto atrás. Vamos começar de novo, vocês dois, por favor. Na vida real, Denise tem bastante experiência no assunto. Ela é mãe do ator e cantor André Frateschi, de 44 anos. A atriz admite que aprendeu muito com o filho. Ser mãe é um processo de aprendizado, assim como ser filho. Enquanto o filho cresce, a mãe tem que ir aprendendo como é que lida com as mudanças, com a transformação e com o momento em que essa criança vai ser independente, sair pra vida e viver a própria vida. O ator Guilherme Seta, de 16 anos, que interpreta o filho de Madalena, diz que não tem nada a ver com o personagem da novela. Mas a Cátia, mãe do Guilherme, mulher descolada, confessa. Se incomoda um bocadinho com a ideia de que o filho cresceu. E o menino ainda faz um sucesso danado nas redes sociais. Tem mais de um milhão de seguidores. Eu fico um pouco enciumada, né? Porque as meninas ficam gatinho daqui, gatinho dali. Aí eu também dou uma filtrada, né? Porque eu vejo ali uma gatinha, entro no perfil, olho e falo Ai, Guilherme, ela sai daqui, eu fico meio que empurrando pra ele, né? Eu acho que é um subnormal, assim, de mãe, né? Não pode ser que nem a Madalena, que ficou meio pirada ali com aquilo, mas minha mãe é super tranquila com isso. Ah tá, tranquila, né? A Cátia tenta não exagerar, mas prefere não ser pega de surpresa. Meu Deus do céu, Guilherme, você não me faça isso comigo, hein, filho? Por favor, me avisa antes, me prepara. Não, não vou fazer, não. Por favor, fala, mãe, comecei a namorar, me prepara assim, tipo assim, né? Um mês antes, já vai falando. Um mês antes, porque eu ficaria surpresa. É, tipo, você é a mãe, comecei a ficar, pode ser, que mais pra frente. Falando assim, parece fácil, né, Cátia? Mas em se tratando de amor de adolescente, a gente sabe que nem sempre dá pra planejar tudo, né? Quando vê, o romance já está no ar. Pergunta pra Angélica.